Cerrada hoje à tarde, a primeira Expo Segurança Paraíba. O evento foi uma oportunidade de conferir os equipamentos e os trabalhos de combate à violência. Na ocasião, foram anunciados investimentos. Como mostra, Vanessa Brás. Eles se concentrou no ponto de Simréis. A primeira Expo Segurança Paraíba reuniu profissionais da segurança pública do Estado que tiveram a oportunidade de demonstrar um pouco do trabalho realizado e dos equipamentos que dispõem. Este eletricista de automóveis gostou do que viu. A próxima as pessoas a mostrar como a segurança do Brasil, mais exatamente do nosso Estado aqui, para a população que não é só estar na rua e sim mostrar o que eles têm de bonito e interessante para as pessoas verem. A exposição do Batalhão da Polícia Ambiental chamou a atenção de Janaína Paula. Tem muitas espécies que eu nem tinha conhecimento e hoje eu estou tendo. E o pessoal está explicando direitinho o processo, que eu também não sabia. Nós trabalhamos norteados pela legislação federal sobre o meio ambiente. Recebemos denúncias de desmatamento, de maus tratos de animais. O delegado-geral da Polícia Civil também participou da exposição, apresentando à população os resultados alcançados pela Polícia Civil do Estado na elucidação de crimes. Diversas operações com prisões importantes de criminosos procurados em vários estados foram presos aqui, por exemplo, em Cajazeiras e no Alto Sertão da Paraíba também. Armas e equipamentos de repressão utilizados pela Polícia Militar também fizeram parte da Expor Segurança. O comandante-geral da Polícia Militar destacou ainda os resultados alcançados nos primeiros 100 dias do novo governo. Nós temos, nesse período, uma redução de mais de 24% dos crimes violentos letais e intencionais. Temos uma redução aproximada de 20% dos crimes contra o patrimônio. Isso denota claramente que os homens e mulheres profissionais da segurança pública estão tendo resultados. A exposição recebeu a visita do governador João Azevedo, que assistiu a simulação de um resgueto pelo corpo de bombeiros. Entre os anúncios feitos pelo governador são do Batalhão Especial de Policiamento Comunitário e Tático. O batalhão vai estar à terceira delegacia na Avenida Epitácio Pessoa e vai atuar em duas frentes, no patrulhamento comunitário e tático, com a utilização de motos como essa, estilo batedor, que faz a escolta, além de motos de 800 e 300 cilindradas. O governador anunciou ainda a construção de uma nova sede para a terceira delegacia. A terceira DD vai atender temporariamente junto com a décima DD lá na Avenida Nego, enquanto nós estamos construindo a terceira DD lá na Vila Olímpica. Até porque a terceira DD tem uma área de atuação muito mais voltada para Mandacaru. E estando situada na Epitácio Pessoa, ela fica mais distante do bairro.